Eu sou musica, tomada, aminesto mimoso Xê, DJ martelo carrega, a Gina tava no casinho Veu no zango na armadilha, já não quer voltar na favela Sabe cê porquê? A Gina tá de bájabu Tá de bájabu, a Gina tá de bájabu E vem, vai, tá de bájabu A Gina tá de bájabu, tá de bájabu A Gina tá de bájabu, e vem, vai, tá de bájabu Mala moça, cindereita, tua mãe sou cuidada Mãe linda, tu cuida da subinha linda Porque a subinha é bem assanhada Só gosta de pausar com a moça que gosta de festar Gosta de abutaro, mas o bleco é bem amputarado Tira o toque do desempuda, tá na atitude, não tá na xê A quem manteu, a quem manteigou, a quem se arranjou problema A quem manteu, a quem manteigou, a quem se arranjou problema A quem manteu, toma lá, álcool em que não vi Toma, tava com a nengue no quadro Ela não sabe lê Quando começa a su letra, a nengue no maia só tava imita Ba, be, be, pipo, cu Ba, be, be, pipo, puxê Essa nengue não sabe lê Só sabe chupar picolé de carne Ela fala com a abu Pai dela só paga propina Ela própria nem sabe su letra Mas eu tô lhe manda lê Tá pensa que quero ser nela debaixo Te falei mesmo sobre ela Tu pode contribuir com chupulega Porque não sabe lê, não sabe su letra Vou lhe queixar no pai dela Aji na sabalí, sabalí, sabalí Tá sabalá com a perna Aji na sabalí Bo, bo, DJ par Essa é quem que tá a ver Bobo de técnica Bobo de ligar Bobo de DJ par Vou trocar de bife Tava com legula no reto Eu tava com todo esquerdo Leguda soltava a boca A bilhete soltava a gastar Já não tava mais chudar Suda vai ficar maluco, vem Suda vai ficar maluco Suda vai ficar maluco, mas Vou brincar no bife Dime-lhe que se quer te pibir Juro, je ne te que pibir Tu que pensa é querer me ver Juro, vou querer limitar Se bem, se piquei Aji na sabalí Tá sabalí Aji na sabalí Vai Tá sabalí Aji na sabalí Aji na sabalí Tá pensa que ele é revu Sou namorado com o tio da mãe dela Já não quer bordar na favela Aji na já não bate bem Mesmo com o cinto já não bate bem Aji na tá de vajabu Tá de vajabu Aji na tá 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 de vajabu Oso DJ para Açucara da tua forma Eu sou music Sou confidade Piramida Records Aji na sabalí Transcrição e Legendas Pedro Negri